Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho e vamos falar sobre... ...início do século XX. Ok? Então, como nós já falamos antes, nós estamos caminhando e falamos sobre a arte do século XIX no ano passado, ok? Falamos, começamos a falar um pouco sobre dança moderna na semana passada, tá bom? Então, essa dança moderna, essa dança moderna, ela vai dar origem a quê? Ela vai dar origem a essa ideia da música no início do século XX, tá? Então, automaticamente, a música, ela vai estar caminhando com essa nova forma de fazer dança, de fazer música, tá certo? Então, vamos começar. Deixa eu partilhar minha tela aqui rapidinho. ... Estou vendo aqui o meu computador, certo? Então, tá, está aparecendo. Deixa eu botar aqui para a gente ver. Ok. Deixa eu aparecer aqui vocês. Bom, então, como eu estava comentando com vocês, nós vamos falar da música do início do século XX, ok? Então, é uma música diferente, é uma música, para alguns, não tão agradável, para outros, vai ser totalmente agradável pelo momento histórico que está passando, estamos passando, tá? Então, vamos lá. Qual é o cenário musical entre o século XIX e XX? Essa transição, tá certo? Você tinha o romantismo... O romantismo como principal movimento do século XIX, ou seja, o chamado bloco do eu sozinho, tá? Lembrem? Então, quero romantismo, eu vou criar do meu jeito, como eu quero, matemática que eu quero, e eu não vou me importar com o que você acha, com o que você espera que eu te mostre, tá certo? Então, bora lá. Então, o que que vem com esse romantismo, com essa transição do século XIX para o século XX? Uma valorização da expressão individual do artista e também a liberdade de criação que vai inspirar gerações futuras. Então, isso é a premissa, isso é a base desse romantismo, beleza? Então, esse romantismo, ele vai moldar, ele vai querer mostrar, dar uma ideia de liberdade extrema a partir do quê? A partir daqui, das sonoridades. Na dança, na dança, você vai ter o quê? Você vai ter a ideia de liberdade a partir do corpo. Então, é só você lembrar, é só você lembrar. A dança clássica, por exemplo. A dança clássica, como eu falei com vocês, ela vai ter o quê? Ela vai ter os cinco passos fundamentais. Eu não posso criar outro. Eu vou ter que sempre estar dentro daqueles cinco passos fundamentais. Na dança moderna, eu já vou pegar, além desses passos fundamentais, além da temática que vai ser sempre trabalhada, eu vou poder modificar o meu jeito. Vou poder trabalhar da minha maneira. Tá bom? E isso vai... Como é que eu posso dizer? Evoluir mais quando chega a dança contemporânea. Certo? Na semana passada, eu mostrei para vocês o final de Quebra-Noses e Quatro Reinos. Bom dia, tio. Bom dia. Então, eu... Desculpa. Eu mostrei a questão do final do Quebra-Noses e os Quatro Reinos. Então, aquilo dali, a primeira parte que tinha o bailarino e a bailarina, ou melhor, a bailarina e o bailarino, era o fragmento dessa dança romântica, dessa transição da dança clássica para a dança moderna. E na segunda parte, que só tinha o rapaz, aquilo ali estava mais voltado para a dança contemporânea. Porém, nós também podemos ter a ideia da dança moderna ali. Certo? Onde você tem o quê? A liberdade de movimentos, a roupa. Não era uma roupa de balé. Certo? Então, tudo isso... Perdão. Então, tudo isso vai dar o quê? Essa expressão individual e essa liberdade de criação. Tá bom? Por que eles vão trabalhar desse jeito? Qual é o contexto? As transformações sociais, políticas e econômicas. Então, aqui você vai ter o quê? A era da industrialização e a era da modernização da sociedade. Então, os valores, eles também vão mudar. E isso vai espelhar nas criações artísticas. Tanto na parte da arte... Não, perdão. Na parte da música, como a gente vai ver agora. Na parte da dança, como nós já vimos. e também na parte das artes visuais. Então, é aqui que você vai ter o quê? O começo do abstracionismo. Tá bom? Então, vamos lá. Já que a gente está falando de música, eu posso falar para você algumas obras musicais, como prelúdios... O que é só que eu estou vendo lá? Entendi. A outra página. O que tem aqui? É. Estão sem não, já. Ah, tá bem. Pera, desculpa, gente. Já deve ter visto o meu carro. Não, sim. Heitor. Eu vou disponibilizar esse slide aqui para vocês. Então, assim... Anota o que tu achar mais importante, mas o slide eu vou deixar para vocês. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui rapidinho. E agora, deixa eu mudar. Ok. Já? Já. Valeu. Então, olha só. Na música, então. Prenudo à tarde do Fauno, do Debussy. São nomes que vocês já ouviram em outros locais, as músicas vocês já ouviram em outros locais, só que vocês talvez não liguem o nome à obra, no caso. Então, vamos lá. 1894. Prenudo à tarde do Fauno, do Debussy. Ópera Tosca, 1900, do Tuchinho. Salomé de Strauss, em 1902. Salomé, a ópera Tosca. Salomé conhecei muito nos primeiros filmes, nos primeiros filmes gravados, ali do Merier. Então, se você assistiu, se você assistiu, por exemplo, A Invenção de Hugo Cabret, você vai ouvir muito dessas duas músicas. Por quê? Porque eles pegaram essas obras e colocaram as produções que eles fizeram na época. Então, por exemplo, Viagem do Homem e a Lua. 1908. Primeira obra tonal de Schoenberg. Tem uma olhada no que é o latonalismo. Ok? E 1913. Essa daqui todos vocês conhecem. A Primavera de Stravinsky. Ok? Antes da gente ouvir o que é o latonalismo, música ou linha romótica que não se baseia na tonalidade. Ou seja, que não se desenvolve segundo um tom definido. Não tem uma nota base. Você vai poder utilizar as 12 notas da escala cromal. Tá certo? Então, vamos lá. Bora ouvir um pouquinho de música. Lá vai eu dormir. Lá vai eu dormir. Lá vai eu dormir. Eu acho que eu tô um pedacinho. Pelo menos eu me espero que vocês escutem. um pedacinho. Ok. A longest eu e Não, 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 não. Ei, prof, talvez você não tenha que tirar o fone. E aí, foi? Eu não estou escutando. Eu acho que sim, eu tenho que aumentar o volume. Vamos lá. Vamos deixar no laço. Deixa eu botar ele aí, então. Vamos lá. Eu acho que gostou muito. Mas enfim, vamos lá. Vamos voltar pra cá. Já já a gente brinca. Vou postando aqui no... Vou postando aqui no... No grupo de vocês. Isso aqui é o primeiro, tá? Primeiro. Então, vamos voltar aqui pra apresentação. Já já a gente brinca aqui. Continuar. Continuar. Se você não tem uma nota musical base, Automaticamente, as músicas, elas não vão se curar. Não, 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 não. Você não tem uma nota musical. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É... Debussy. Tá bom? Debussy, falando dele, você tem que ele trabalha a chamada música impressionista, tá certo? Ela não é pra ser analisada, ou seja, ela não tem uma beleza quando ela é analisada, mas ela tem uma beleza quando ela é sentida, vivenciada. Ah, rapaz, onde é que eu posso ter essa música? Uma música do Deducir que eu nunca, que eu já vi, principalmente eu, menina, eu já vi. E o pessoal, na época, gostou e hoje talvez não goste mais. Vamos lá, que tu vai já ver? Então, assim, quando Deducir, a música dele vai ter uma sensação pura de harmonia sonora. Ou seja, tudo que ele fizer, uma vai se encaixar na outra. Para quê? Como uma continuação. E com músicas para a gente trabalhar aqui, você tem, por exemplo, Claire Delune, que essa é a música mais conhecida por conta de um filme de vampiros. Prevido Detalhe de um Fauno, que era essa que eu estava passando agora e botei lá no grupo, no chat de vocês, certo? E o Lambert, Lambert, tá? Maurício Rovelo. Maurício Rovelo. Deixa eu... Tentar trabalhar aqui. Pronto. Pronto. Vamos jogar a perna. Assim, fica meio, ó, pra parecer. Beleza. Então, bora lá. Deixa eu tentar colocar aqui outra. Bora lá. Então, assim, Maurício Rovelo. Já ouvi. Já vi. Tá? Então, como eu falei, eu vou postar pra vocês... O... Perdão. Eu vou postar pra vocês os links, vocês ouçam e a gente conversa. Então, por exemplo, perda-lumno. Essa primeira aqui é perda-lumno. Escutem e a gente conversa. Vocês têm dois minutos. Até a próxima. Eu vou postar pra vocês. Eu vou postar para vocês. Eu vou postar para vocês e a gente conversa. E aí, teme-me. E aí, teme-me. Obrigado. 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 Então, como eu falei, tu tem deducir, ou seja, ouvir a música, principalmente vocês meninos, que é a música que o Eduardo toca para a Bela no primeiro crepúsculo, no piano. Robel as músicas dele vão ser inspiradas em Debussy e ele vai ter um papel extremamente fundamental no início do século XX por quê? porque ele vai criar uma sonoridade utilizando esse atonalismo trabalhando a construção anunciosa da harmonia melodia então ele vai tirar uma música que é naturalmente bagunçada para o ouvido de quem não é preparado e vai dar uma harmonia aquilo dali eu tenho uma tinha uma música chamada Bolero na verdade você conhece como Bolero de Ravel eu vou deixar o link para vocês e vocês vão lembrar de algum outro filme o Stravinsky o Stravinsky que ele é russo então o próprio nome você já vê então ele vai trabalhar mais para a parte da ópera da ópera então ele vai ter trabalhos cênicos musicais ele vai trabalhar dentro dessa obra a mitologia russa no balé então se hoje você assiste Masha e o Urso ou Masha e os contos contos de horror uma coisa assim é graças ao Igor Stravinsky então os personagens a própria ideia da Masha alguém conhece? todos vocês conhecem Masha uma baixinha loura que só fala besteira é o silêncio de vocês me faz acreditar que vocês conhecem fala André tá beleza então olha só ele vai se utilizar então da mitologia russa ele vai mostrar nos espetáculos a mitologia russa vocês sabem uma coisa mais recente onde apareceu o pássaro de fogo que é uma das obras do Stravinsky de nós aqui quem foi que assistiu Frozen 2? eu não eu não e só um tem problema alguém viu 2? let it go tá beleza tá beleza então dando spoiler pra vocês vai ter uma hora lá que a Ana Elsa quem é a loura que solta a gelo da mão? Elsa obrigado a Elsa vai ter uma hora lá que a Elsa vai entrar numa floresta e vai encontrar um espírito um dragão uma salamandra uma coisa assim esse dragão ou essa salamandra pequenininha e tudo mais que sai botando fogo em tudo é baseado nessa mitologia russa do chamado pássaro de fogo ok? então assim não sei se ainda tem na Amazon Prime tá no Amazon Video não sei se ainda tem mas foi lá que eu assisti com as minhas filhas tá então aparece essa parte e tudo mais pra ter essa essa como é que posso dizer essa ideia do pássaro de fogo dentro da da obra maior que é o Frozen que na verdade também aparece se vocês forem ver imagem travou ah voltou não tem problema o importante é que vocês estejam me ouvindo tá o áudio tá bom? sim tá ah beleza então é o seguinte gente pra quem já assistiu pra quem já assistiu Branca de Neve o Caçador segundo tá a história ela é toda baseada na Rainha de Gelo que na verdade essa Rainha de Gelo é a Elsa é a Elsa ok? então bora lá tem aqui o vídeo eu vou deixar também com vocês esse link pra vocês assistirem peço encarecidamente que vocês assistam os vídeos que eu colocar por quê? porque senão vai ficar menos entendível aí nessa ideia da música do século XX do começo do século XX tá sonoridade de Schomburg e a abstração de Kandinsky vocês sabem ou vocês vão aprender agora que Kandinsky ele foi o artista abstrato na verdade ele vai trazer da Rússia o abstracionismo e vai de certa forma transformá-lo numa vanguarda artística ok? então só que ele vai fazer as criações dele deixa eu mostrar pra vocês o que bom dia ele vai fazer das apresentações dele através da música deixa eu mostrar aqui uma imagem dele esse cidadão bonito é o Kandinsky então percebam deixa eu ampliar aqui uma pode ser linha de interseção só quero um de grupos mais ter grupos deixa eu botar aqui a imagem um pouquinho maior pronto ah Rafaela eu faço um negócio desse é fácil sim é fácil qualquer um de nós pode fazer uma obra abstrata porém não vai valer nada por quê? porque já é algo que foi criado um trabalho artístico independente da linguagem que vai ser usada ele só vai ter uma importância só vai ter um valor quando ele é novo tá bom? então se for uma cópia ele perde por completo o valor por isso que algumas obras a 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 ela ela não tem preço por quê? porque o preço dela é muito grande é muito alto bom por quê? porque foi o primeiro a trabalhar desse jeito então aqui o Candish por exemplo o Candish ele também foi um dos primeiros a trabalhar o abstracionismo e assim a obra dele cria o valor ok? então o Candish aqui o Candish aqui então ele vai fazer o quê? ele vai pegar a música e ele vai traduzir em imagens vai traduzir em formas geométricas ou orgânicas no caso aqui são formas orgânicas ok? mas existe outro abstracionismo? sim existe e mais pra frente vai ser uma uma atividade pra vocês então bora lá quem nunca teve uma borracha eu já tenho eu tenho no caso tem uma borracha um caderno sei lá alguma coisa que tem essa imagem bem aqui deixa eu criar de novo no neoplasticismo ah mas isso daí eu mesmo faço deixa eu pegar minha régua aqui o tofe passa faz os quadrados retângulos e percebam você está utilizando aqui cores básicas ou melhor cores primárias azul amarelo vermelho o preto e o branco só então ah mas onde é que está a beleza nisso? isso daqui você pode estar falando é uma obra matemática ela foi construída ela foi pensada matematicamente falando então a beleza dela está em transformar algo tão exato algo tão frio com os números que é zero ou um é sim ou não em algo que tem uma poética porque queira quer não uma obra dessa ela tem uma poética assim como essa daqui do Kandinsky também tem uma poética basta você conseguir alcançá-la gente eu vou procurar aqui não vou garantir que seja para hoje para amanhã mas eu vou procurar aqui um filme um pedaço de um filme chamado Irreversível não desculpa Irreversível é outro não vejo não vejo não vejo é intocáveis tá certo intocáveis não vejo reversível então assim é reversível intocáveis o que vai acontecer não vejo só digo que uma das cenas é o tiozinho com o extintor de incêndio esmagando a cabeça de outro por aqui a gente para então é o seguinte como eu estava explicando nesse intocáveis que é o filme de um moreno que cuida de um homem que é é o que é o jogos mortais japonês ele é bem mais grato enfim como eu estava aqui falando então você tem o esqueci esqueci e não intocáveis 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 então intocáveis que tem o moreno que é um cuidador de um lado um cara que é deficiente acho que é tetraplégico uma coisa assim ele tem uma cena que ele leva esse esse rapaz numa galeria de arte então ele fala olha o tiozinho lá embaixo olha eu gostei desse quadro aí ele chega e fala pô mas eu não faço eu vou é um gorro de tinta amarelo se eu não me engano é ah mas eu vou mas eu faço isso eu faço até melhor inclusive ele vai e começa a produzir aí chega a tiazinha da galeria olha esse quadro aqui que é do fulano de tal tendência tal ela vai falando lá custa digamos assim mil reais aí ele fala mas como assim eu sou um moreno ah mas eu sou um borrão de tinta não sei o que como é que custa mil reais não sei o que mas eu faço melhor isso ele está falando lá com o cara tudo mais aí ela volta não me desculpe eu errei o preço não é mil reais aí ele fala é é bem menos do que isso não 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 é um milhão de reais por causa disso 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 aí o tiozinho lá tem dinheiro vou levar ou seja ele não levou o quadro ele não levou a arte abstrata ele levou o nome do artista que é o que acontece hoje tá certo então são essas coisas são essas formas de pensar que fizeram o Kandinsky que é o criador desse quadro aqui a trabalhar a trabalhar a trabalhar a ideia do que de pegar a música tonal e transformar em imagens no caso aqui ele fez isso ele pegou a música de Schoberg e transformou escutou claro e aí ele vai transformar em imagens deixa eu saber qual é a obra do livro de vocês só um segundo gente pra ver um improvisação 35 deixa eu botar aqui pra vocês a música E aí E aí E aí E aí E aí a imagem então é essa do dado livro de vocês esse daqui essa obra se chama Improvisação 35 número 35 então ele criou a partir do que? ele criou a partir da música de Schoenberg da música tonal de Schoenberg a imagem tá certo? então isso foi o trabalho do Kandinsky deixa eu pegar aqui no próprio livro de vocês só um minuto olha só a harmonia de sons e casamento agradável das notas e acordes foram substituídos na hora de Arnold Schoenberg por um sistema que evoca certa esperes e estranhamento criando uma sonoridade completamente distinta a pesquisa de Schoenberg foi desenvolvida por meio de estudos rigorosos que buscavam rompimento com a tradição tonal da música erudita o compositor estruturou um método de composição formado pelos 12 sons existentes no piano por exemplo denominado dodecafonismo o sistema de Schoenberg não determinava nenhuma nota com o tom dominante na composição atribuindo a mesma importância a todas elas as criações de Schoenberg se caracterizam por um comum desenho sonoro que provoca sensações diversas em seus ouvintes no início do século XX o artista Vassili Candinsky conheceu a obra de Schoenberg e a partir da apreciação de suas composições iniciou um processo de criação pictórica que culminou na abstração as notas dissonantes do músico provocaram a imaginação e a expressão do artista clássico levando a criação de obras que não dialogavam com a realidade aí vem aqui a imagem em programação XXV a composição do St. Fricandinsky assim como a dodecafonismo de Schoenberg provoca uma estranheza no espectador ou ouvinte que não encontra o conforto na figuração da melodia harmoniosa da música tonal muitos artistas percorrem uma trajetória de deslocamento do conhecido e do esperado produzindo obras que exigem outras maneiras de interação com o objeto artístico então gente o que que vai acontecer automaticamente tu precisas entender tá certo tu precisa sentir a obra aqui pra que pra você ter a ideia do que eu estou vendo aqui o próprio nome da obra improvisação 35 o que que vai te remeter a nada então você precisa aqui dar o sentido dar o significado da obra ok deixa eu voltar pra cá rapidinho só pra gente finalizar música tonal lembrando já falei pra vocês aqui não determina nenhuma nota como essa importante dando as doze notas existentes a mesma importância dó dó sustenido ré acredito eu mi mi sustenido fá sol sol sustenido lá lá sustenido dó dó sustenido normalmente estão faltando umas três notas que eu vou já trazer pra vocês tá aí música mistrata cada um pode ter uma sensação diferente da mesma música tá certo então só pra gente voltar aqui rapidinho vocês estão vendo aqui o meu setup grande trabalho com o Lewis tá então deixa eu ver aqui rapidinho a escala tonal escala dodeca tônica então bora lá um Obrigado. 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 De acordo com a Opus 42 de Schoenberg, a série é Mi sustenido, Si, Ré, Fá, Mi, Dó, Fá sustenido, Lá, Ré, Mi, Tom, Lá, Si, Sol. Tá certo? Então, essa escala tonal ou atonal, você vai ter o quê? Você vai ter a ausência, só lembrando, você vai ter a ausência de uma escala, de uma nota principal. Então, todas as notas vão ter a mesma importância. O Kandinsky, que eu já falei para vocês, vai criar, a partir do atonalismo, um processo criativo que vai culminar na abstração. É a partir da música de Schoenberg, da música tonal de Schoenberg, que ele vai pensar o espiritual na arte, que é a abstração. Não há conforto figurativo nas imagens, nem a melodia harmoniosa da música tonal. Tá certo? Então, é só vocês perceberem, é só vocês perceberem que aqui eu não tenho conforto visual. Eu não tenho, ah, eu vou olhar para o lugar e eu vou identificar um objeto, um animal, uma pessoa, um local. Não. Tudo. De nada. Eu sei sem querer aqui, por causa que a gente não divulgou. Tudo bem, tudo bem. Então, seja bem-vindo. Então, aqui eu vou ter essa ideia, eu vou ter essa forma de, ah, égua, se eu virar o quadro aqui, eu vou ter um cachorro, por exemplo. Claro que vocês não, claro que não tem, isso é um exemplo. Olha aqui, ó. Está vendo? Deixa eu ver se está parecendo a minha mãozinha. Tá. Vem aqui, ó. A orelha do cachorro. A orelha do cachorro, a cabeça, o focinho e a parte da frente. Rafael, você está ficando doido? Não, é o que eu estou vendo. Então, eu improviso o número 35. Eu tenho um cachorro. Ah, Rafael, e aqui? Eu tenho a cabeça de uma tartaruga. Vem aqui, ó. Enfim. Você vai, ah, eu vou criar determinada coisa, porque eu estou me baseando aqui. Beleza? Então, isso é o abstracionismo. E você pode trabalhar esse abstracionismo, tanto de uma forma orgânica como essa, que as formas são mais livres, quanto de uma forma mais geométrica, como aquela outra que eu mostrei, aquela que tem os quadrados, azul, amarelos e vermelhos. Tá bom? Então, aqui, eu vou deixar com vocês o seguinte. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Beleza. Então, para a semana que vem. Nossa, acho que semana que vem já é em sala de aula. Então, vocês vão me levar lá para o colégio, uma atividade, vou me levar as atividades do livro, não sei o que e tudo mais, mas uma que eu quero que vocês peguem, uma folha 4, certo? Uma folha 4, e vocês vão escolher uma música, vocês vão escolher uma música, ah, eu quero escutar Sofly, um exemplo, Rofly, pesado, não sei o que e tudo mais. Então, eu vou escutar essa música, e a partir da música, eu vou criar uma obra abstrata. Tá certo? Assim como o Kandinsky, ele fez, baseado na música tonal de Schoberg, vocês vão escolher uma música, e vão me trazer também lá o nome da música, não sei o que e tudo mais. E vão criar uma obra abstrata. Tá beleza? Colorido. Ah, Rafael, eu não tenho. Eu não tenho tinta. Não tem problema, tu pode pintar de lápis de cor, giz de cera, carvão. Diga. Eu não posso ir para a escola. Não, assim, quem não vai, quem vai ficar remoto, manda por aqui. Quem vai voltar para o presencial, leva para a sala. Tá bom? Por quê? Porque eu sei que alguns de vocês vão continuar no remoto. É um direito de vocês. Tá amparado pela lei. Porém, outros, outros colegas de vocês vão voltar para a sala de aula comigo. Então, esses que vão voltar, vão me levar à atividade para a sala. Vocês que vão ficar em casa, se cuidem, tá? Só sai se precisar, vão me mandar, porque tranquilo, sem perder ponto nem nada. Beleza? Deixa eu fazer a chamada de vocês. Aí, conforme eu estou fazendo, tudo está dispensado. Deixa eu só sair aqui rapidinho. Vou voltar aqui para o Meet. Deve estar aparecendo, só que não. Tá. Então, vamos lá. A gente entra aqui, vai ficar. E chamada. Tem que ligar a câmera, professor? Não, não precisa. Eu conheço vocês. Se tivesse alguém estranho, ligaria. Mas, por conta da denominação que a escola dá, eu vou pedir que na hora que você falar do seu presente, você ligue a câmera. Tá? Sim, ligou, oi, tchau. Tá bom? É só por conta da normativa da escola. Tá bom? Então, bora lá. Alô. É eu, tchau. Deus alunos. Alô. Alô da Silva. É você mesma. Alô Vinícius. Boa noite. Obrigado. Beatriz. Caíque. Caíque. Caíque, é só pelo chat. Tá bom. Daniela. Cunha. Papai, gente, prof. Valeu, papai. Daniel Lucas. Presente. Valeu. Emerson. Meu três não respondeu. Professor, faltou eu? Não, calma, hein, tô. O Emerson tá lá, só. Não tá. Tá. Então, vamos lá. Daniel Lucas, Emerson, Fábio. Presente. Obrigado, pai. Gustavo. Presente. Heitor. Heitor. Presente. Isabela. Não foi chamado, já pode sair? Já. Quem já responder, pode sair. Júlia. Presente. Obrigado. Júlia. Presente. Obrigado. Professor, sobre o dever, é pra escolher qualquer música. É, qualquer música. Vocês vão escolher qualquer música. E a partir dessa música, vocês vão criar uma obra abstrata. Aí, vocês vão me trazer, vocês, no caso, vão me enviar. Olha, a obra é essa e a música é essa. Pronto. Essa é a tua atividade. Tá? Bom, vamos lá. Caio. Letícia. Presente. Obrigado. Luiz Henrique. Obrigado. Luiz Amel. Presente. Obrigado. Maria Clara. Presente. Obrigado. Maria Eduarda. Presente. Muito obrigado. Ricardo. Presente. Obrigado. Rodrigo. Presente. Obrigado. Vinícius. Presente. Vitória. Obrigado, pai. E William. Presente. Valeu, valeu. Gente, então, aqui a gente pode encerrar, certo? Deixa eu botar aqui para vocês me verem. Então, aqui eu posso encerrar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, agora que a senhorita estiver, me envia, tá? Vou postar lá no grupo agora, vou postar lá no grupo agora, os vídeos, tá certo? E também a apresentação que nós vimos aqui, ok? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Salve Maria. Obrigado.